Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer passo a passo desse modelo lindo de suplá em crochê. Gente, eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula. Essa minha peça, ó, contando aqui de uma pontinha até a outra, ficou com 41 cm de diâmetro. Na videoaula, eu explico como fazer para aumentar ou diminuir. Para fazer essa peça, eu utilizei 173 gramas de fio. Então, é um modelinho fácil, rápido, econômico. Eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula, que vocês façam e que vocês vendam bastante. Vamos agora à lista de materiais. Bom, gente, vou utilizar aqui o fio número 6 na cor crua. Vou utilizar também o fio número 6 na cor verde mesclado. E o fio número 6 na cor rosa mesclado também. Vocês podem utilizar as cores de sua preferência. Dá pra também, gente, fazer com o fio número 8. Vou iniciar aqui a minha peça com o fio na cor crua. E pra trabalhar com o fio número 6, eu utilizo a agulha para crochê 3,5 mm. E tesoura para arremate. Eu também gosto de utilizar, gente, agulha de tapeçaria para arrematar os fios. Então, ó, eu vou segurar aqui o meu fio na cor crua. E vou dar a volta aqui entre esses dois dedos, ó. Seguro novamente. Agora, eu venho aqui e puxo uma... Laçadinha. Que será a minha primeira correntinha. Então, eu fiz aqui um círculo mágico. Agora, eu faço mais uma, duas correntes. Pra dar a altura de um ponto alto. Contando com essa primeira, a gente tem um total de três correntinhas. Laço meu fio, venho aqui, ó, no mesmo intervalo e faço mais um ponto alto. Laço meu fio, venho no mesmo intervalo e faço novamente um ponto alto. Aqui, gente, eu vou fazer um total de doze pontos altos nesse mesmo intervalinho aqui, ó. Nesse mesmo círculo mágico. Eu vou fazer um total de doze pontos altos contando aqui com essas três correntinhas iniciais. Fiz aqui um total de doze pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Agora, eu vou pegar esse meu fio, ó, eu vou puxar ele pra fechar esse círculo mágico, gente, ó. Então, ficou dessa forma. Agora, eu vou vir aqui, vou contar uma, duas e na terceira correntinha que eu fiz... Pra dar a altura de um ponto alto, ó. Uma, duas, três correntinhas. Na terceira correntinha, eu vou prender esse fio aqui com um ponto baixíssimo. Ficou dessa forma. E aqui, eu já vou escondendo esse fio por entre os pontos. Agora, eu vou fazer uma, duas correntinhas apenas. Ela não vai contar como um ponto alto, gente, ó. Eu vou laçar o meu fio, vou vir no mesmo ponto. E agora, eu vou fazer um ponto alto. Ela não vai contar como um ponto alto, por quê? Ó, deixa eu desmanchar aqui, gente, ó. Pra mostrar vocês aqui bem certinho. Aqui, quando a gente for prender com um ponto baixíssimo na terceira correntinha... Vocês não deixem ele muito alongado, ó. Deixem ele aqui bem firme pra quando a gente prender aqui com um ponto baixíssimo... E fechar essa nossa volta... Ó. Fica bem certinho, ó. Não fica folgado o ponto. Fazer aqui novamente, ó. Venho aqui no terceiro ponto e prendo com um ponto baixíssimo. Agora, eu subo uma, duas correntinhas... Que ela não vai ser contada como um ponto alto. Laço o meu fio, venho no mesmo espaço... E agora, eu faço um ponto alto. No final da carreira, a gente vai fazer mais um ponto alto aqui sobre esse mesmo ponto... Pra ficar bem fechadinha a nossa volta. Laço o meu fio, agora eu venho aqui, ó, no ponto seguinte, nesse ponto ao lado... E sobre esse ponto... Eu vou fazer dois pontos altos, ó. Dois pontos altos. Laço o meu fio, venho no próximo ponto e repito. Dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Então, agora, vamos seguir fazendo dessa forma. Para cada ponto alto desse de base, a gente vai fazer dois pontos altos. Vou fazendo assim até chegar no final. Bom, gente, segui fazendo aqui, ó, dois pontos altos para cada ponto de base. Chegando aqui no final, onde a gente fez essas duas correntes, ó, e um ponto alto... Vocês lembram que eu falei que essas duas correntes, elas não iam contar como um ponto alto? Então, eu vou vir aqui no mesmo espaço... Que eu fiz, ó, essas duas correntes e esse ponto alto, eu vou vir nesse mesmo espaço. E aqui, eu vou fazer um ponto alto, ó. Pra ficar com dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Eu não conto essas duas correntes, eu venho diretamente aqui, ó, sobre esse ponto alto... E vou prender o meu fio, ó, vou prender a minha volta aqui, fechando com um ponto baixíssimo. Vem aqui, sobre esse ponto alto... E prendo com um ponto baixíssimo, ó. Vai ficando dessa forma, gente. Prendi com um ponto baixíssimo. Agora, ficamos com dois pontos altos, ó. Nem parece que a gente fez aquelas duas correntes. A gente fica com um total agora de vinte e quatro pontos altos. Vão sempre colocando aí sobre uma base reta, ó. Quando a gente faz essa volta, parece que ele não vai dar certo, né, ó. Ficou uma leve emborcadinha. Mas, dá super certo, gente, ó. Agora, eu vou subir uma, duas, três correntinhas que vai dar a altura de um ponto alto. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui sobre esse mesmo ponto... E vou fazer um ponto alto. Faço uma, duas correntinhas. Vou laçar o meu fio, vou pular um ponto de base, vou vir no próximo e vou fazer dois pontos altos sobre esse mesmo pontinho de base. Duas correntes, laço o meu fio, pulo um ponto, venho no próximo e repito. Um. Dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Duas correntes. E agora, eu vou seguir fazendo dessa forma, dando a volta em toda a nossa peça. A gente vai ficar com um total, ó, de doze grupinhos de dois pontos altos separados por duas correntinhas. Cada um desses grupinhos. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta. Fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze grupinhos de dois pontos altos separados por duas correntinhas cada um deles. Agora, eu vou vir aqui, ó, sempre pulando um ponto de base, gente, entre um grupinho e outro. Vou vir aqui, ó, conto uma, duas e na terceira correntinha que eu fiz, pra dar a altura de um ponto alto, eu vou prender aqui o meu fio com um ponto baixíssimo pra fechar aqui toda essa volta. Agora, eu subo uma, duas, três correntinhas novamente, pra dar a altura de um ponto alto, vou laçar o meu fio. E nesse ponto alto ao lado, eu vou fazer sobre ele, ó. Um ponto alto, laço o meu fio, venho no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Então, eu fiz aqui dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Fiz um aumento no segundo ponto, ó. No primeiro ponto, eu trabalhei um ponto alto, as três correntinhas, ela dá a altura de um ponto alto. E no segundo ponto, eu fiz dois pontos sobre o mesmo ponto de base. Duas correntinhas, vou laçar o meu fio, venho no próximo grupinho de dois pontos altos, ó, sobre o primeiro ponto, eu faço um ponto alto. Laço o meu fio e no próximo ponto, eu trabalho dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Duas correntes, laço o meu fio, venho no próximo grupinho novamente. No primeiro ponto, eu trabalho um ponto alto. No próximo, eu trabalho dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Então, gente, essa será a nossa repetição, ó, a peça ela vai ficando bem certinha. Vamos seguir trabalhando assim, dando a volta em toda a nossa peça, trabalhando um aumento sobre o último ponto, ó, de cada um desses grupinhos. Bom, gente, segui fazendo aqui os meus grupinhos agora de três pontos altos, separados por duas correntes. Fiquei com, novamente, doze grupinhos. Venho aqui na terceira correntinha que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo pra fechar toda a volta aqui da minha peça, ó. Ficou assim. Agora, eu vou subir uma, duas, três correntinhas novamente pra dar a altura de um ponto alto. Vou laçar o meu fio, venho aqui sobre o próximo ponto e faço um ponto alto. Laço o meu fio e agora, no último ponto desse grupinho, eu vou fazer um aumento. Eu vou fazer dois pontos altos sobre esse mesmo ponto de base, ó. Duas correntes, laço o meu fio, venho no próximo grupinho de três pontos altos. No primeiro ponto, eu trabalho ponto alto sobre ponto alto, ó. No segundo ponto, novamente, ponto alto sobre ponto alto. E no último ponto, eu trabalho um aumento, que são dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Duas correntinhas e agora eu vou seguir dessa forma dando a volta em toda a minha peça novamente, gente, ó. Em cada grupinho desse, de três pontos altos, a gente vai fazer um aumento no último ponto, ficando agora com grupinhos de quatro pontos altos. A gente trabalhou aqui uma, duas, três, quatro. Estamos trabalhando sobre a nossa quinta volta e a gente vai ficar com doze grupinhos de quatro pontos altos. Bom, gente, dei a volta aqui em toda a minha peça novamente, chegando aqui no final, vou contar, ó, uma, duas, e na terceira correntinha... Que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto, eu prendo com um ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três correntinhas novamente pra dar a altura de um ponto alto, vou laçar o meu fio, venho sobre o próximo ponto e faço um ponto alto. Laço o meu fio, venho sobre o próximo ponto e faço mais um ponto alto. E no último ponto, gente, a gente trabalha um aumento, que é dois pontos altos sobre esse mesmo pontinho de base. Duas correntes de separação, laço o meu fio, venho no próximo grupinho, trabalho um ponto alto... Sobre cada ponto alto desse de base. Ponto alto sobre ponto alto, chegando aqui, ó, sobre o último ponto, eu trabalho dois pontos altos sobre esse mesmo ponto de base. Duas correntes e vou seguir agora fazendo essa mesma repetição. Então, a peça, ó, deixa eu puxar aqui o meu fio... Ela vai ficando dessa forma. A gente agora vai seguir fazendo o aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. Então, aqui, ó, nesse aqui, a gente tinha dois grupinhos de... Tinha grupinhos de dois pontos altos. Nessa volta, a gente ficou com um grupinho de três pontos. Na próxima, de quatro pontos altos. Agora, ó, de cinco pontos altos. Na próxima, a gente terá grupinhos de seis pontos e assim por diante. Então, fizemos aqui, ó, até agora um total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis voltas. Vou finalizar essa volta de número seis e vou fazer dessa forma, gente, até ter um total de onze voltas seguindo essa mesma repetição. Trabalhando o aumento no último ponto de cada um dos grupinhos. Então, vou seguir fazendo assim até ter um total de onze voltas e volto pra gente dar continuidade. Isabela, e se eu quiser fazer a minha peça menor, você vai fazer mais voltas. Vocês podem fazer com nove voltas, podem fazer com dez voltas, com oito voltas, a quantidade de voltas que vocês preferirem, gente. Eu vou ensinar certinho como vocês fazerem o bico de acabamento pra dar certo em qualquer tamanho. Isabela, e se eu quiser fazer maior, você vai fazer mais voltas. Você pode fazer com doze voltas, com a quantidade de voltas de sua preferência também. Então, você pode fazer com mais ou com menos voltas, seguindo essa mesma sequência. Eu vou adiantar aqui a minha peça e volto pra gente dar continuidade. Bom, gente, adiantei aqui todas as minhas voltas. Fiz aqui um total, ó, de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze voltas... Seguindo a mesma repetição, ó, só essas duas primeiras voltas que foi diferente, como eu mostrei pra vocês aí no início do vídeo. Quer fazer maior, faz mais voltas. Quer fazer menor, faz menos voltas. Sempre que vocês estiverem fazendo uma peça redonda, gente, coloquem aí a peça de vocês sobre uma base reta, ó. Pra vocês verem se a peça, ela tá ficando certinha, ó, tá ficando dessa forma. Então, chegando aqui no final, eu prendi com um ponto baixíssimo e fechei aqui toda a minha volta, ó. Ficando assim. Agora, eu vou subir três correntinhas novamente, que vai dar altura de um ponto alto. E pra essa volta aqui, que é a volta de número doze, eu vou fazer, gente, aqui, ó, a repetição que eu vinha fazendo nas carreiras anteriores com uma diferença. Então, eu venho aqui e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada pontinho desse de base, ó, por esse grupinho. Igual a gente vinha fazendo nas carreiras anteriores. Nessa volta aqui, gente, de número onze, a gente ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez grupinhos, ó. A gente ficou com doze grupinhos aqui de dez pontos altos. Em cada grupinho aqui tem dez pontos altos. E aqui na volta de número doze, seguimos fazendo um ponto alto... Sobre cada ponto de base. Chegando aqui no último ponto, a gente vai fazer a mesma repetição das carreiras anteriores. Vamos fazer um aumento sobre o último ponto de cada um desses grupinhos. A diferença agora, gente, dessa volta de número doze, é que no intervalo de duas correntes, ao invés de fazer correntinhas, como a gente vinha fazendo nas carreiras anteriores, a gente vai fazer um grupinho de dois pontos altos. Laço o meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. Sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base. Quando chegar no final, ó, de cada um desses grupinhos, a gente vai repetir o aumento no último ponto. Exatamente igual fizemos aqui. E sobre os intervalos de duas correntes, a gente vai trabalhar dois pontos altos. Então, essa volta de número doze, ela vai ser totalmente de pontos altos, sem correntinhas de separação. Vou seguir fazendo dessa forma até chegar no final. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta. Então, eu segui fazendo ponto alto sobre cada ponto alto de base. No último ponto de cada grupinho, eu fiz um aumento exatamente igual eu vinha fazendo nas carreiras anteriores. E no intervalo de duas correntes, eu fiz dois pontos altos. Chegando aqui no final, eu fiz os meus dois pontos altos, ó, sobre o intervalo de duas correntinhas. Vou vir aqui na terceira corrente que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto. E vou prender com um ponto baixíssimo pra finalizar aqui essa minha volta de número doze, ó. Dei uma laçadinha e aqui eu já cortei o meu fio. Depois, a gente volta pra arrematar esse fio. Agora, gente, eu vou fazer a troca de cores. Eu vou trabalhar agora com o meu fio na cor verde. Eu vou trabalhar aqui com esse verde mesclado, mas você pode trabalhar aí com a cor de sua preferência. Então, vocês vão vir em qualquer um desses intervalos, ó, em qualquer um desses pontos altos, gente. Vou pegar o meu fio na cor verde, eu vou vir aqui nesse intervalo, nesse ponto alto aqui ao lado, ó, de onde eu prendi pra fechar a minha volta. E vou trazer esse fio aqui, ó, pra esse intervalo ao lado, só pra facilitar a hora do arremate. Agora, eu vou vir aqui sobre esse ponto alto e vou prender o meu fio na cor verde, fazendo aqui uma laçadinha. Essa laçadinha, ela será contada como a minha primeira correntinha. Vou fazer mais uma correntinha pra dar altura de meio ponto alto. Agora, eu vou laçar o meu fio, vou vir aqui nesse mesmo espaço e vou fazer, ó, um ponto alto sem fechar. Ficou dessa forma, ó. Então, eu fiquei com dois pontos altos sem fechar. Eu fiz as duas correntinhas pra dar altura de meio ponto alto, né, que é o ponto alto aqui, ó. Sem finalizar ele e fiz mais um ponto alto sem fechar. Eu laço e fecho os dois juntos. Então, aqui eu fiquei com dois pontos altos fechados juntos. Faço uma, duas correntinhas. Laço o meu fio, venho no mesmo espaço e faço um ponto alto sem fechar. Laço, novamente, ó, no mesmo espaço eu faço um ponto alto sem fechar. Fiquei aqui, ó, com dois pontos altos sem fechar e três laçadinhas na agulha contando com essa laçadinha aqui, ó. Fecho todas as três juntas. Então, aqui, gente, eu fiquei com um leque sendo dois pontos altos fechados juntos, duas correntes e dois pontos altos fechados juntos. Agora, eu faço uma, duas correntes de separação. Laço o meu fio, vou pular um, dois, três e no quarto ponto alto aqui de base eu vou repetir, ó. Um ponto alto sem fechar. Laço, venho no mesmo espaço, um ponto alto sem fechar. Fiquei com três laçadinhas, fecho as três laçadinhas juntas, ó. Duas correntes, laço o meu fio. Venho sobre o mesmo espaço e faço um ponto alto sem fechar. Laço o meu fio, um ponto alto sem fechar. Fiquei com três laçadinhas, fecho elas todas as três juntas. Duas correntinhas de separação, laço o meu fio, pulo um, dois, três e no quarto ponto alto de base eu repito. Um ponto alto sem fechar. Venho no mesmo ponto. Um ponto alto sem fechar. Fiquei com três laçadinhas, fecho as três laçadinhas juntas. Duas correntes, laço, venho no mesmo ponto e repito. Um ponto alto sem fechar. Dois pontos altos sem fechar, fecho todos eles juntos. Então, gente, a nossa peça, ela vai ficando assim. Entre um leque e outro, a gente faz duas correntes de separação. Isabela, tô fazendo com duas correntes de separação entre um leque e outro. E eu tô observando que a minha peça, ela está ficando embabadada. Posso fazer apenas uma corrente? Sim, gente. Pode fazer apenas uma corrente de separação que não vai dar erro aí na sua peça. Então, eu vou seguir fazendo essa sequência por toda a minha volta. Bom, gente, dei aqui a volta em toda a minha peça. Segui fazendo a mesma repetição que eu passei pra vocês. Essa volta, gente, que a gente fez os leques, a gente não precisa contar a quantidade de leques. Caso vocês precisem fazer alguma adaptação, por exemplo, eu pulei três pontos de base e trabalhei o leque sobre o quarto ponto de base. Chegando aqui no final, fazendo com essa medida que eu passei pra vocês, com essa quantidade de voltas, ó. Chegando aqui no final, deu certinho, sobrou um, dois, três pontos altos. E aqui foi onde a gente iniciou a volta. Se por acaso aqui no final tivesse sobrado apenas dois pontos altos, daria certo, Isabela? Daria certo, gente. Vocês podem fazer essa adaptação também. Porque independente da quantidade de leques que der nessa volta aqui, a sua peça, ela vai dar certo. Você não precisa ter uma quantidade par ou ímpar de leque pra que o bico de acabamento, né? Pra que as tulipinhas, elas dê certinho nessa peça. Então, fiz aqui, ó, os meus leques. Chegando aqui no final, eu vou vir aqui onde eu peguei os dois, ó, pontos fechados juntos. Pegando essas duas laçadinhas aqui, ó, do ponto. E vou prender fechando a minha volta com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu vou cortar o meu fio, porque eu vou fazer a troca de cores novamente, ó. Vou pegar esse fio e vou trazer ele aqui pra dentro desse leque pra facilitar a hora do arremate. Agora, eu vou pegar o meu fio na cor rosa. Peguei aqui o meu fio na cor rosa. Vou vir aqui, bem nesse leque, gente, e vou prender o meu fio fazendo aqui uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha. Agora, eu faço mais duas correntinhas, ó. Contando com essa primeira corrente, a gente tem um total de três. Laço o meu fio, venho sobre o mesmo espaço aqui dentro do leque e faço um ponto alto. Laço o meu fio, venho dentro do leque, um ponto alto. Contando com as três correntes iniciais, eu fiquei agora com um total de três pontos altos. Laço o meu fio, venho no mesmo espaço, um ponto alto. Laço o meu fio sobre o mesmo espaço, um ponto alto. Novamente, ó, sobre o mesmo espaço, um ponto alto. Então, agora, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos, contando com as três correntinhas iniciais. Isabela, quero fazer com cinco pontos altos apenas. Tô fazendo com seis pontos altos e a minha peça, ela está ficando embabadada. Você pode fazer com cinco pontos altos ou você pode fazer com sete pontos altos, caso você veja a necessidade de aumentar aqui a quantidade de pontos altos. Fiz aqui os meus seis pontos altos, gente, ó, eu puxo aqui um pouco esse fio, agora eu vou vir aqui nessa primeira correntinha, ó, das três correntinhas. Vou vir na primeira, não, na terceira correntinha aqui que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto, ó, passando a minha agulha aqui para a parte de trás. E vou puxar essa laçadinha, gente, aqui, ó, passando por dentro desse ponto. Ficou assim. Então, fiz aqui um pontinho pipoca, gente, ó, ficou como um ponto pipoca. Agora, eu subo três correntinhas. Vou vir aqui nesse mesmo, ó, formou aqui como uma argolinha, gente, ó. Vou vir dentro desse intervalinho aqui e vou fazer um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntinhas. Venho sobre o mesmo intervalo, ó, e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Sobre o mesmo intervalo, eu prendo com um ponto baixo. Então, aqui, eu fiz a minha primeira tulipinha. Gente, olha que lindeza, tô super apaixonada, fica super lindo esse detalhe. E aqui na parte de trás fica dessa forma, ó. Então, fiz aqui três pontinhos, ficou como três pontos picô. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui naquele intervalo. Ó, no intervalo de duas correntes e vou prender com um ponto baixo. Prendi com um ponto baixo. Agora, eu faço uma correntinha novamente. Laço meu fio, venho aqui dentro do próximo leque e repito, ó. Faço um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis pontos altos. Puxo aqui o meu fio um pouco. Agora, eu vou vir aqui no primeiro ponto alto, ó, dos seis pontos que a gente fez, ó. Pego a minha agulha, trazendo ela aqui para a parte do avesso da minha peça, ó. Dessa forma. Pego essa laçadinha e trago ele aqui, ó, por dentro desse ponto alto. Ficou dessa forma aqui, gente, ó. Já formou a nossa tulipa. Agora, eu subo uma... Duas... Três correntinhas. Venho no mesmo espacinho, ó, que formou aqui. E faço um ponto baixo. Uma... Duas... Três correntes, ó. Venho sobre o mesmo espacinho, um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Novamente, ó, sobre o mesmo espaço, prendo com um ponto baixo. Uma corrente, venho no intervalo de duas correntinhas aqui entre um leque e outro e prendo com um ponto baixo. Fiz aqui mais uma tulipinha. Vou fazer aqui mais uma junto com vocês, ó. Uma corrente, venho aqui dentro desse leque e repito. O meu grupinho de seis pontos altos. Acho que tá dando pra vocês verem certinho, né, gente? Seis pontos altos, ó, sobre esse mesmo intervalo de duas correntinhas do leque, ó. Seis pontos altos. Puxei aqui um pouco meu fio. Agora, eu vou vir aqui no primeiro ponto alto desses seis pontos, ó. Dessa forma, pego esse... Essa laçadinha e puxo aqui, ó. Por entre esse ponto alto, ó. Fechando aqui o meu ponto tulipa. Subo uma, duas, três correntes. Venho nesse espacinho que formou, ó. Prendi com um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Venho no mesmo espacinho. Prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Venho no mesmo espaço. Prendo com um ponto baixo. Uma corrente, venho no próximo intervalo aqui. E prendo com um ponto baixo. E vai ficando assim as nossas tulipinhas. Super fofas, né, gente? Muito lindo. Dá pra fazer esse detalhe aqui, esse acabamento. Em vários... Em várias peças de crochê. Fica super lindo e bem delicado. Então, essa será a nossa repetição, gente. Eu vou seguir fazendo assim, dando a volta em toda a minha peça. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta. E olha que lindeza fica esse ponto tulipa, gente. Super lindo. E é bem fácil de fazer também. Chegando aqui no final, prendi com um ponto baixo no intervalo de duas correntes. Fiz a minha correntinha. Agora, eu vou vir aqui, ó, nesse espacinho que a gente tem do ponto tulipa, que a gente fez os... Prendeu com um ponto baixo, fez três correntinhas, ó. Eu vou vir bem aqui nesse espacinho e vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou laçar e vou cortar esse meu fio. Ficando dessa forma. Pra fazer o arremate, gente, olha que lindeza. Pra fazer o arremate da minha peça, pra fazer o arremate da minha peça, eu vou usar uma agulha de tapeçaria, gente, ó. Então, eu vou pegar esse fio, vou passar aqui na minha agulha de tapeçaria. Vou vir aqui na parte do avesso da minha peça e vou esconder esse fio aqui por entre os pontos. Eu gosto bastante de fazer o arremate com agulha de tapeçaria, que eu acho super fácil e é mais rápido também. Então, eu venho escondendo esse fio aqui por entre os pontos, ó. Vou passar ele pra cá. Depois, eu vou vir aqui e vou dar um nozinho, ó. Você pode vir aqui na trama do fio fazer dessa forma. Vou pegar agora a minha agulha de crochê, vou passar ele aqui só por entre um ponto, ó. Só uma dessas pernas do fio, vou passar aqui por entre esse ponto. E agora, eu faço dois nozinhos, ó. O primeiro nozinho eu não aperto tanto, o segundo eu aperto bastante, ó. Agora, eu vou vir aqui e vou cortar esse meu fio. E daí, a gente pode colocar também, gente, um pinguinho de cola. Lembra desses fios que a gente deixou eles juntos pra facilitar a hora do arremate, ó? Então, aqui eu faço da mesma forma, ó. Eu venho aqui, puxo um desses fios pra ficar dessa forma. Faço o meu primeiro nozinho, ó, não aperto tanto. O segundo nozinho, a gente já pode colocar aqui um pinguinho de cola pano ou cola de silicone. E aí, a gente faz o segundo nozinho apertando bem. Você pode esconder uma dessas perninhas do fio por entre os pontos e depois a gente corta esse fio pra arrematar, gente, ó. Esse é o detalhe da nossa peça. Gente, esse é o modelinho de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Que vocês façam essa peça, que vocês vendam bastante. Fica super lindo essas tulipinhas, ó. Como eu falei pra vocês, dá pra fazer aí em várias peças. Espero muito que vocês tenham gostado. Deus abençoe muito a vida de vocês. Deus abençoe as suas vendas. Um grande beijo e até o próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, compartilha o link dessa videoaula nas suas redes sociais. Para que mais pessoas possam fazer também essa peça e vender bastante. Super beijo e até o próximo vídeo.